Os participantes do rolezinho, é, mesmo que considerado por eles um esporte e como eles colocam em risco a população em via pública. Eu já falei, chega, vocês que gostam de fazer esse tipo de coisa, vai lá na prefeitura, vai na câmara, pede um espaço, conversa lá, aí beleza, se liberar vocês fazem lá. Na rua não pode, é crime, põe no ar. Este perfil de uma rede social com mais de 35 mil seguidores tem no nome o número 244, número do artigo do Código Brasileiro de Trânsito, que diz que conduzir motocicleta fazendo malabarismo ou equilibrando em apenas uma roda é infração gravíssima, com multa de quase 300 reais e suspensão da habilitação. Outros vários vídeos são postados diariamente. Acordando de giro, o menor te pega a bolada Em rodovias O piloto está com duas mulheres na moto enquanto empina o veículo Ou imagens de um motociclista com a mochila de entrega Eles alegam não organizarem esses tipos de eventos. E mesmo as postagens mostrando várias práticas em ruas habitadas, alegam também que, quando marcados, são em locais com pouca movimentação de carro e pessoas, inabitáveis. E que a polícia está correta sobre a prática do grau em ruas públicas. Olha, para fazer... E outro detalhe, o que é o mais...